Música 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 De la Nicu Ventura ea vai Sã trãiascã de nisava Vai, 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 vai Are tata o vendiçã Sã trãiascã nașa mea De la nașul pentru eu Mare lumea, mare, mare Câtea nașa dã valoare Sã trãiascã nașa mea Nașa mea regina mea Mare lumea, mare, mare Câtea nașul da valoare Mare lumea, mare, mare Boa, 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 boa Boa, 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 boa 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 Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa